Foi um dia cheio de reuniões. A comitê de quatro senadores que veio a Caracas se reuniu com grupos governistas e de oposição ao presidente Nicolás Maduro. Para o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, o que há de comum entre eles é o desejo de fim da violência política. Encontramos por parte dos dois grupos uma mesma posição. O fim da violência, a punição das agressões de todos os lados. O comitê de vítimas das Guarimbas, barricadas que se formaram nos protestos do ano passado, pediu justiça e atenção às vítimas. O comitê atribui à oposição a onda de violência dos protestos, que deixaram 43 mortos e centenas de feridos. Já as mulheres de líderes oposicionistas encarcerados querem a alimentação de 75 pessoas que consideram presos políticos. Partidos de oposição pedem eleições parlamentares limpas com a presença de observadores internacionais. O governador de Miranda e candidato derrotado por Maduro nas eleições de 2013 por 1,5% dos votos, Henrique Capriles, defendeu a participação do Brasil no processo eleitoral venezuelano. Na visita ao governador, a comitiva andou com tranquilidade pelas ruas de Caracas, escoltada pelo serviço de inteligência venezuelano. Os senadores não quiseram se posicionar sobre o conflito político na Venezuela. Afirmaram que foi um erro a vinda de duas comitivas do Senado e disseram que retornam ao Brasil com a missão de reunir os grupos e acompanhar as eleições parlamentares venezuelanas marcadas para 6 de dezembro como observadores. Na Assembleia Nacional, o presidente Diosdado Cabello disse que está tranquilo, feliz e preparado para as eleições parlamentares de dezembro. Sobre os presos políticos, informou que os que estão presos têm razões para isso. Também disse que dois foram libertados e à disposição para analisar outros casos. Mas alguns estão fazendo chantagem, como a greve de fome. De Leopoldo Lopes e outras 104 pessoas, que terminou na última segunda-feira. Agora nós precisamos ter documentos, por exemplo, em relação aos presos políticos. Nós ouvimos de manhã cedo que eles estariam presos sem qualquer sentença. E a informação que nós temos não é exatamente essa. Então nós só estamos, perguntamos se podemos ter acesso a todos os processos, o que nos foi acenado positivamente. Não basta ir nem nada, nem um discurso agora que não tenha base efetiva em documentação farta, no que de fato seja real, pode contribuir com a situação que vive a Venezuela hoje.